Camboriú, no litoral norte, registrou queda no número de casos graves de covid. De acordo com a gestão municipal, a redução está ligada a uma maior preocupação dos moradores com as medidas de proteção após a situação da pandemia se agravar no estado. A sala com respiradores está vazia no pronto-socorro do Hospital Cirúrgico de Camboriú. Mesmo a matriz de risco ficando em gravíssimo na região da Anfre, a cidade vem se destacando, mas de forma positiva. Isso porque chegou a ter 500 casos de covid em um único dia e passou para 112 casos ativos de covid-19 no dia 14 deste mês, com base nos levantamentos de dados da Vigilância Epidemiológica do Estado. Com essa redução, Camboriú teve o menor índice na comparação com outros municípios catarinenses, que têm o mesmo perfil populacional, entre 50 a 100 mil habitantes. O prefeito diz que aposta no convencimento dos moradores quanto à prevenção. Nós quase triplicamos a quantidade de profissionais, médicos e unidades básicas com horário estendido, orientação, respeitamos sempre a prescrição do médico, não criamos um protocolo específico de tratamento, mas toda receita oriunda de um receituário médico, a pessoa recebeu a medicação. Hoje temos leitos de retaguarda, muito poucos pacientes de Camboriú sendo internado. Então, com isso, a população é que merece, sim, ser elogiada pelo comportamento, porque somente com distanciamento social, evitar aglomerações, uso de álcool gel, uso de máscara de forma contínua, é que cada vez mais diminuiremos o número de casos ativos. Outro ponto positivo é o número de pacientes que tiveram Covid-19 e se recuperaram. Na cidade, essa taxa chega a 97,3%. É o melhor índice desde março do ano passado. Nos últimos três meses, nós tivemos aqui no nosso pronto-socorro, nosso PA, cerca de 5.800 atendimentos, mês de janeiro, fevereiro e março. No mês de abril, até o dia de hoje, nós tivemos 2.600 casos, mas nós ainda temos muita procura por casos leves.